O que é isso? E pra vocês também que vão marcar a presença Aqui no Anido tá bom, viu? Bom não, prestana Bora, cuida Ei, brigadão pelo carinho, viu? Satisfação, Deus te abençoe Eu quero que a tropa fale em diga A tropa do Ibu tá junto com esse cara incrível Tamo junto, meu pai A rocha Ainda brigou comigo Eu sigo as palavras E pra vocês Hoje temos uma boa dose Que a pão tem um show Se preparar aqui pra vocês Uma das dias Eu sigo a picante É minha, mas Se resolva Eu vou ficar Eu vou ficar Eu sigo a picante Eu sigo a picante É minha, mas Eu sigo a picante O que foi? Você tá feliz? Que ciúme! Você teve sua festa de aniversário e ganhou um bocado de coisa! Vai, deixa de ser ciumento, ganhou um monte de coisa! Muito obrigado! Olha aqui, viu? Viu? Tu ganhou isso? Tá escrito aqui, mami! Te adoro! Mami, aí na frente! Vovó, pra você só flor e amor! Aí no seu aniversário você ganhou um bocado de coisa, pai! Não tem de agonia! Tenho o quê? 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 Sai daqui, o que é melhor? Aí, ó! Hoje a boa tá na minha mesa, linda! Amanhã é pra tirar da embalagem! Tchau! Obrigado! Meu Deus! Nossa Senhora Aparecida! Nossa Senhora Aparecida, meu Pai do Céu! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! O velho não ganha nada! Pai, o seu aniversário você ganhou, pai! O churrasqueiro foi 1.200 reais! Olha só! Eu não sabia do churrasqueiro! Eu já marquei tudo! Meu Deus! Que coisa mais linda! Eu tava achando aquela perfumadora! Ai, tá linda, só me dá pra dentro! Ih, eu vou sofrer aí! 3 e 4,2 mil maus! 5,2 mil maus! 6,3 mil maus! 6,3 mil maus! 5,3 mil maus! 5,3 mil maus! 6,4 mil maus! 7,4 mil maus! 8,5 mil maus! 7,5 mil maus! Obrigado.